É isso aí pessoal, estamos de volta, estamos aonde? Paraíso dos viajantes, aqui na casa do Júlio e da Ana Estamos indo de casa agora porque acabou de chegar aqui na praia Na praia de Beberibe, na praia de Morro Branco Com os seguidores, nosso querido E falou, queremos conhecer vocês E é isso que a gente vai fazer Bora lá ver que viajantes são esses Bora, Biu E aí pessoal É comunidade de viajantes só crescendo E aqui em Beberibe encontramos um casal que é seguidor da Diva Viajante Há algum tempo Mas eles estão morando neste carro Com um trailerzinho adaptado aqui Desde dezembro Vamos conversar com o casal aqui Aqui tudo é um nome só Manamaninho e Humanizinho Tudo bem família? Tudo bem Prazer estar conhecendo vocês Agora conta aí, desde quando segue a Diva Viajante? Ah, desde sempre Só do tempo, antes mesmo da gente começar tudo isso É mesmo? Eu vi a sua Kombi lá na Pagissada Sim Maceió Pronto E o que motivou vocês a fazer um carro Adaptar um carro Para morar aí na estrada? Com ele É porque eu já pensava em viajar mais bicicleta Com família, né? Com a criança Aí ela já tem um carro e a gente começou a adaptar No lugar de mudar de carro Investir mais Adaptou com o reboco E aí viajando Ela gosta muito de praia Adoro Conhecer o litoral nordestino Show E quem foi que fez esse trailer, né? Carretinha Como é que ele fez o projeto? É, eu idealizei, assim, um espaço, né? Para fazer com as galésis Com carrafão de água Com tesão de 13 quilos Mas, assim, mandei o que fazer, né? Mandei o que construí E o projeto de vocês? É ir até onde? É ter um limite? Tem data? Ou é viver um dia de cada vez? Um dia de cada vez E nisso até Maranhão Massa E depois a gente reprogramar A gente vai se trombar mais pelas estradas Já oi, hein? Mas, Lençóis Maranhense Agora é a meta Gente, que prazer estar conhecendo vocês Obrigado vocês ali pela visita E feliz de conhecer meu bem Ela acompanha mais, eu confesso E também a gente na estrada Não deu mais pra acompanhar Essa coisa Ela mandou uma mensagem Mas ela sempre vai conversando Eu vejo que elas conversam, né? Essas mulheres Aí é bom E deixa eu ressaltar uma coisa Diga lá Eu fiquei emocionadíssima Com a declaração de amor Que ele fez pra você E eu disse Eu também vou querer Ah, não Sim, vira Dá seus pulos, mano É, eu vou querer Aí eu acordei ele Digo, venha ver Foi o que ele fez pra ela Luiz sendo Luiz Luiz sendo Luiz Ah, dá sim, pai É muito muito romântico Imagina Olha o Luiz deixando os homens enrolados aí Imagina Elas merecem, meu amigo Elas merecem todo o amor do mundo Que isso É, isso aí Bom, gente Vamos falar um pouquinho mais do carro, amigão? Vamos mostrar Vamos mostrar, vamos lá Bom, esse carro aqui Vamos lá Ele é preparado, né? Posso entrar? Pode, pode Entrando aqui dentro do carro Bom Aqui você tem uma cama, né? Uma cama Essa cama dorme Já tá montada De um jeito, né? É, já tá praticamente armada Porque tem esse tensor A gente põe aqui, né? Que tem a geladeira Ali tem a parte elétrica Aqui uma geladeirinha sua Esse pretinho Esse bagulzinho aqui Isso, isso Ih, que legal Foi a menorzinha Que ela coube no espaço certinho, né? Deu pra organizar Essa geladeira é 12 volts É ligado na bateria direto, né? Na bateria que tem na placa Ah, tem uma plaquinha solar Aí você tem aqui uma Você é surfista, maluquete? Eu tava aprendendo Depois de velho O cara que é surfista Isso que eu disse É, foi bom Dois ventiladorzinhos 12 volts Também aqui Grudado na prancha Adaptado, né? Pra dormir Pra dirigir A gente tira ela Por aqui atrás Ah, aí você dá uma mudadinha Pra dormir E a cama fica praticamente Assim já montada o tempo todo Quantos metros tem aqui? É um e oitenta Quando eu ponho o banco Pra frente Que inclina Fica um e oitenta E como eu tenho um e setenta e cinco A mano é menorzinha Fica legal Olha que legal Agora vamos lá pra trás Que lá que tá o grosso, né? Aqui É, o pesado vem pra cá É, olha que legal aqui, gente Gente do céu Ficou muito legal Essa montagem aqui Conta pra mim aqui Você botou essas caixas aqui Essas caixas de feirante Que a gente chama, né? Ele tem um e vinte por um e vinte, né? Um e vinte O quadrado O rebota É um cu perfeito Um e vinte por um e vinte Aí essas galéias Eu arrumei duas aqui Na prateleira Você chama de galéias isso aí? É, é como é Desengradado, né? Ah, os caras mudam o nome Dentro do Brasil, rapaz? Desengradado, desengradado Caixa de feirante Engradado, galéias agora Ele encaixa Um na outra Assim, tá perfeito É, perfeitinho Aí aqui ele já fez pra encaixar Tem duas aqui Um no meio Aqui eu tenho três empilhadas Aqui eu tenho um espaço Que cabe Duas garrafões de água E mais duas meias Ah, aqui estão os águas Ali tem um outro jão de gás E cabe mais duas águas Embaixo tem um baú Que é parecido com esse Que tem ali Rapaz, você tem medo De passar sede, né? Que? Você tem quatro galão De vinte litro? É, porque assim A gente vai sempre manter abastecido Porque fica sempre dois e uso E dois guardados Ah, tá certo E um pra beber Pra não se aperrear, né? E aqui tem um Olha o cooler gigante Aqui, rapaz Caiu o que nesse cooler Geralmente? Seria esse espaço Da geladeira Mas a gente optou Pela geladeira menor Dentro do carro E fica lá dentro É melhor também, né? Mais próximo E aqui Como tem esse cooler Que era praticamente Menos do tamanho A gente brusou Ele foi em comida Aqui em matimento Ficou massa Você colocou um cook Cook Top, né? Como é que chama essa pulmuguinha? Eu esqueci Cook Top, né? Cook Top Eu tenho uma dificuldade De falar cook top E cook peixe Cook Aquele docinho Que é cook Ô, Erika Deixa eu tomar Pra Erika falar Ô, Erika Como é que chama Aquele docinho Cook page Não é cook page Cook cake É cup cake Eu tenho uma dificuldade Não, não Estou só Quero lembrar Eu achei que ele já tinha feito um aí Não, é porque Esse cook pote Como é que é? Cook page Não é como é que chama O negócio aqui? É o porta cook Cook page Eu não sei o nome desse negócio Eu não sei falar, gente Esse negócio de fogão O que é que tem um nome estranho? É fogão duas bocas Legal que todo mundo usa É prático Aí ele fez aqui Esse negócio aqui Ficou massa, né? Pra puxar legal Dá pra empilhar umas coisinhas Negócio do raçãozinho do cachorro Negócio de limpeza Ficou muito massa, viu? Aqui em cima tem um quadradinho Que dá pra carregar coisa ainda, né? Dá umas coisas Mas a gente deixa mais temporário Quando tá arrumando E quando anda Eu ando sem nada em cima aqui É, né? E o carro puxa legal aqui? Puxa, puxa Puxa, legal, né? Puxa Cara, que legal Tem um step Tem um negócio pra bike aqui É, eu tava correndo bicicleta Deixei em Recife Mas em Fortaleza agora Vou pegar mais outra bike É, né? Bom, você tem mais uma caixona aqui em cima Um baúzão Você carrega o que nesse baú aí? Até tem mala Tem duas malas Que é roupa que a gente não usa com frequência Faz quanto tempo que você tá na estrada? Dezembro Dia 12 de dezembro Tá, ok Rapaz, você vai deixar muita coisa pelo caminho Você já começou pelas bicicletas Não, já deixamos Você vai deixar mais, amigão Já deixou muita coisa Eu sempre falo Quando as pessoas saem pela primeira vez Eles querem levar ao mundo Até você se libertar de tudo, meu amigo Vai um tempo Tem que... Mas não precisa de tudo isso Não Exatamente Ao pouco, né? Ao pouco Porque, na verdade, é outra vida, né? Você tá na vida tradicional Que tem uma casa, tem tudo Você vem pra essa vida Você tem que se adaptar de novo Vai se adaptando, né? Que é completamente diferente, não é não? Isso Você sente dificuldade dessa vida? Você sente saudade da outra vida Que você tinha no tradicional ou não? Não, é tudo diferente É novo, né? É novo Tá gostando? Dá pra ir empolgando no processo Dá pra você se empolgando Dá pra se empolgar, né? É Porque, né? Mas você tá mudando Vai mudando a pessoa Vai mudando os hábitos Vai mudando os hábitos Exatamente Vai se moldando nessa nova vida É uma vida mais simples Mais lenta, né? E mais desapegada das coisas Desacelera, desacelera É, exatamente Tem mais tempo pra fazer outras coisas Exatamente E a gente vê que na vida Antes corria demais, né? E tava muito cansado pra fazer Exatamente E a gente vai vendo Que precisa muito pouco Pra viver essa vida, né, cara? É verdade É só um Também tem que desapegar De algum luxo, né? Totalmente, amigo Exatamente Mas o que vale mais É conectar com a natureza É estar na praia Com o mundo, na verdade Com o mundo, né? Estar na beira do rio É, exatamente Descobrir uma cachoeira Passar em lugares Conhecer novas pessoas Tá bastando um pouco mais Mas é porque assim Tem muita coisa pra conhecer Exatamente Tudo novo, tudo... E todo lugar tem um encanto diferente Você chega Pensa que aquele lugar Surpreendeu mais Mas chega em outro Que tem algum detalhe Alguma coisa que me surpreende mais ainda E vai subir no ranking, né? Vai subir no ranking É isso aí É, fica difícil escolher Muita coisa boa nesse Brasil Muita coisa legal E é isso aí Mas feliz aí pela visita de vocês Eu confesso até que a mana Acompanha mais do que ele Nós é que agradecemos aí Pela colher de chá, né? Muitos projetos Tudo que vocês vêm fazendo aí Desenvolvendo na internet Valeu, obrigado Vocês estão de parabéns Assim, me inspira muito A gente gosta também Assim, como Sempre acompanhamos, né? Ficamos felizes Agora eu vou deixar Um exemplo pessoalmente Vou falar um negócio pra ti Um negócio sério Isso aqui é viciante É um caminho sem volta É verdade É um caminho sem volta Com certeza Porque assim Eu acho que a demora É a pessoa tomar uma decisão, né? A demora Quando a pessoa chega A tomar decisão É porque às vezes Ela já deu demais E nesse momento É que ela veio Perder o tempo Porque já devia ter feito Isso aí É isso aí, pessoal Vou ficar aqui Todo com medo Você viu que coisa linda, gente? Então assim Como eu cheguei falando aqui Quem quer, faz E eles fizeram Adaptaram o carro Fizeram aqui A carretinha Vamos dizer assim O que se precisa Mas como a gente viu aqui Ele já está carregando Coisa demais Que com certeza Na estrada Ele vai começar Atirando Porque é o que aconteceu Com a gente, né? E tirando Diminuindo as coisas Pra ficar um básico Sempre tem coisinha Que dá pra gente Diminuir E é isso É tão simples Às vezes as pessoas Dificultam Botam medo Botam dificuldade Quando a pessoa Realmente quer Ela faz Ela vai atrás Agora se fica Ah, e se E se E se O tempo vai passando As coisas Vai se tornando Mais complicada Pra alguns E pra outros O tempo passou E você não viveu Então você vai esperar O que? Se tem vontade Vai lá e faz Não gostou? Volta, retorna Nada impede isso O importante é você Fazer o que gosta Que você tem vontade E a vida Está passando É isso aí Bora E a vida Fooood Fooood Transcrição e Legendas Pedro Negri